Um ótimo encontro do presidente global da Unilever, ele veio conversar com a presidenta a respeito dos investimentos, novos investimentos, inauguração de plantas industriais no Brasil, mas também falar da conferência das partes de clima, da conferência em Paris, do engajamento, da importância do engajamento do Brasil nessa conferência e da liderança da presidenta, mais do que isso, do que o Brasil pode, em função da sua boa performance em relação à mudança do clima, em caráter voluntário, porque nós somos um país que reduzimos emissões no planeta sem ter obrigação de reduzi-las, e é a opinião dele, a opinião também que ele representa vários representantes de vários setores privados, que a ambição brasileira e a motivação e o papel de liderança que o Brasil exerce e continuará exercendo para influenciar outros países na sua ambição. Então, foi uma reunião muito bem sucedida, a presidenta reiterou o compromisso do Brasil em relação a Paris, e tem um sucesso em Paris, temos um acordo em Paris, e mais do que isso, reiterou o seu compromisso de fazer uma aliança entre as políticas públicas e os investimentos privados, o papel do setor privado brasileiro e global, de contribuir para essa mudança da agenda de clima nesse século. Nós temos que ter realmente, acabar com as emissões, ou ter a chamada emissão líquida zero até o final, até 2100, até o final do século, e para isso precisamos de investimentos, tecnologias, compromissos políticos, transparência e mais do que isso, engajamento da nossa sociedade. E o Dr. Paul sinalizou com muita satisfação, reiterando o compromisso da Unilever com o desenvolvimento do Brasil, com o crescimento do Brasil, mas também reiterando o compromisso e a esperança que o Brasil lidere, junto com outros países, a solução de Paris. Então, vamos juntos nessa nova agenda e tenho certeza que com bastante sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho